Oi pessoal, eu sou a Jack. E eu a Raíssa. E esse é o Break da Saúde. Estamos com vocês todos os dias durante intervalos das aulas, trazendo informações sobre a pandemia do coronavírus. É isso aí. Nós vamos trazer as ações de combate ao vírus. E para começar, você vai ver de que forma o LACEM, Laboratório Central do Estado, está agilizando o diagnóstico da Covid-19. As amostras dos casos suspeitos do coronavírus vêm de todo o Paraná para o LACEM. O transporte deste material é feito diariamente também pela aeronave do Estado para agilizar o processo. No LACEM, as caixas coletadas passam por uma triagem inicial. A gente recebe as caixas, as caixas contendo as amostras são recebidas, elas são abertas, as amostras são desembaladas. Elas e as suas requisições de exame que acompanham as remessas. E a gente confere, então, se cada amostra está acompanhada de uma requisição, se cada requisição está acompanhada de uma amostra. Isso tudo é dado a entrada no sistema que a gente usa para fazer o gerenciamento de informação no laboratório, que é o GAL. E depois a gente vai pegar as amostras e transferir do tubo de coleta original para os tubos que são usados no equipamento que faz a extração de RNA. Depois da conferência, 96 amostras por vez vão para a primeira etapa no laboratório, chamada de extração do RNA, que dura cerca de duas horas e meia, porque aqui no LACEM tudo que é possível é automatizado. A gente vai extrair esse material genético de um vírus que esteja potencialmente presente na amostra desse paciente. Isso é feito com uma série de reagentes, é um processo que é feito numa máquina, sucessivamente lavando e submetendo a reação química com diferentes reagentes. Na sequência, o material vai para o termociclador, onde é feito o exame propriamente dito. Este processo demora mais quatro horas. Através de reações enzimáticas, fazer várias e várias e várias cópias de um pedacinho pequeno do genoma, que é todo o material genético do vírus. Então, esse processo funciona como uma máquina xerox molecular. Vai gerar várias e várias, milhões e milhões de cópias de um pedacinho pequeno desse genoma. Na quarta etapa, é feita a conferência dos resultados e a validação dos laudos por um bioquímico, que demora em média três horas. Ao final de todo esse processo de termociclagem, eles vão avaliar, nesta máquina termociclador, esses resultados finais que são gerados. Então, a intenção é olhar para cada uma das amostras que a gente avalia ao mesmo tempo, todos os vírus que a gente pesquisa simultaneamente. Então, hoje a gente está trabalhando com um painel um pouco reduzido por causa dessa pandemia de coronavírus, mas ainda assim nós pesquisamos, além do coronavírus, outros seis vírus que são os que estão circulando aqui na nossa população no momento. Os servidores do LACEN estão se alternando em turnos de oito horas, de segunda a segunda, para dar conta da demanda. O prazo que a gente tem pactuado com a Secretaria de Saúde para a liberação de resultados final é de até 72 horas. O LACEN sempre faz o impossível para entregar antes desse tempo, mas o prazo que a gente pratica é de até 72 horas. Por dia, são feitos em média 500 exames para identificar a Covid-19 aqui no LACEN. Todo paciente com problema respiratório grave já tinha o material coletado e trazido para análise para saber qual era a doença. Agora, a pesquisa de vírus respiratórios inclui também o coronavírus. O LACEN é um laboratório que se preocupa em diagnosticar e monitorar doenças infecciosas de notificação obrigatória. Então, a gente hoje está enfrentando essa pandemia de coronavírus, está todo mundo muito preocupado com razão com esse vírus, mas as outras doenças não deixaram de existir nesse meio do caminho. Então, hoje a gente está enfrentando os surtos de outras doenças, além do coronavírus. Muito bacana a gente ver todo esse processo, né? E você que está em casa estudando deve cuidar também da saúde mental. A meditação, por exemplo, pode trazer vários benefícios para toda a família. Sobre isso, a gente vai conversar com o psicólogo Pedro Braga Carneiro. Oi, Pedro, tudo bem? Olá, tudo bom? Conta para a gente como a gente pode incluir a meditação nessa rotina de quarentena. Então, a gente já vinha adotando em várias escolas esse procedimento de meditação intercalada com atividades de estudo. Quando a gente traz para o ambiente doméstico essa necessidade dos estudos, é interessante que a gente procure, pelo menos uma vez por dia, inserir um momento que não seja voltado apenas ao conteúdo, mas um momento de conexão consigo mesmo, que você possa estar conectado com o tempo presente, com a sua respiração. E isso vai ajudar a diminuir a ansiedade e até a gente retomar os estudos de forma mais leve, mais tranquila. Você falou que ajuda a melhorar a respiração, mas como a meditação beneficia os alunos? Melhora a concentração? Um dos benefícios pode ser, sim, em relação à concentração. O importante é que a meditação seja realizada sem uma pressão de resultado. A gente não pratica a meditação para melhorar o desempenho do ensino, do estudo, por exemplo, mas como uma forma de diminuição da ansiedade, de diminuição das tensões, das preocupações. Então, é muito legal a gente poder dedicar um espaço de tempo para se conectar com o que está acontecendo conosco, ao nosso redor, no nosso tempo presente, sem muita preocupação do que vai acontecer depois. E isso ajuda a gente a se tornar menos ansioso, a conseguir se sentir um pouco melhor com a gente mesmo, com o ambiente em que a gente está. E para quem está começando, como começar a meditar? Um aplicativo? Ver alguma aula? Legal. Então, existem várias formas. O importante é que cada pessoa encontre aquela que faz mais sentido para você. Então, existem técnicas que são de meditação mais ativa, outras que são exercícios mais reflexivos, algumas têm uma conotação filosófica, religiosa, e outras são guiadas ou autoguiadas. O importante é que cada pessoa encontre aquela que faz você se sentir melhor. E comece gradualmente, não queira já, desde o princípio, alcançar resultados ou longos períodos de concentração. Então, é importante que a gente vá testando na medida das nossas possibilidades e vá encontrando a forma com que a gente melhor desempenha, desenvolve esse exercício. Então, a gente tem que lembrar de respirar fundo e se concentrar. Muito obrigada, Pedro, pela participação aqui. Obrigado. Está aí uma atividade muito bacana para esse período. Vale a pena experimentar. E você, sabe qual é a forma correta do descarte do lixo doméstico? Pois é, aqui no Paraná, a produção de resíduos durante a quarentena dobrou. Confira as orientações do descarte correto. O isolamento social e a prática do trabalho em casa aumentaram significativamente a produção de lixo doméstico nas residências. Aqui no Paraná, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo estima que esse número dobrou nas últimas semanas. O órgão orienta a população com relação ao descarte. Cada ser humano produz em torno de 500 a 700 gramas, normalmente, do jeito que estava acontecendo. Hoje, passou um quilo por dia. Então, quase dobrou a geração de resíduos sólidos urbanos, que é o famoso lixo. Nesse momento, o que nós temos que fazer? Nós temos que separar, no mínimo, dentro da nossa casa, o lixo seco do lixo molhado. O que é o lixo molhado? É o lixo orgânico. É a casca de banana, é o resto da maçã, é o resto do arroz, do feijão, da salada, tudo que for orgânico, que não pode ser reciclado, esse é o molhado. Do outro lado, vem o material seco, que é o reciclável. Então, o material reciclável é todo aquele que não é orgânico. Tudo aquilo que pode ser reaproveitado, você guarda separado. Algumas atitudes simples podem garantir a segurança dos coletores na hora de recolher esses resíduos. A sacolinha plástica do supermercado, ela não é o saco de lixo, porque ela é muito frágil. Aí você imagina só, o coletor vai sair, vai pegar aquilo e vai estourar. E isso acontece, acontece muito. Então, você pode utilizar essa sacolinha de supermercado como um pré-saco de lixo. Aí você pega a sacolinha de supermercado, coloca dentro de um saco de lixo que é reforçado, amarra a boca e, sempre lembrando, você tem que colocar em um local elevado. Não coloque o lixo no chão, não coloque o lixo com antecipação, coloque o lixo na hora certa. E lembrando, é que um dos grandes problemas também que acontece é o pessoal se cortar. O coletor de lixo, ele acaba se cortando, porque muitas vezes quebra um copo, quebra uma garrafa, uma lata mal colocada, às vezes acaba causando um transtorno e machucando o coletor. E claro que isso é muito ruim, porque primeiro, que o coletor se cortou. Segundo, que o coletor vai ocupar o espaço no hospital de alguém que pode estar com coronavírus. Então, é muito importante que você faça o descarte da maneira correta. E agora a gente vai conversar com a Gabriela. Ela é estudante do sétimo ano e está em casa assistindo as aulas. Oi, Gabriela, tudo bom? Oi, tudo bem? Conta pra gente como está sendo essa rotina de estudar em casa, o que você está fazendo. Fala um pouquinho pra nós. Então, eu fiz aqui uma rotina de estudo, então está bem melhor estudar na quarentena, porque a gente tem mais tempo e também, né, tipo, sobra um tempinho pra gente, não sei, jogar um pouco de entretenimento. Então, a gente também estuda mais e se diverte mais. Então, eu acho que é legal isso aqui que você está fazendo. E está sendo bem massa, porque a gente está estudando inglês, espanhol e está passando um tempo em família, né? Então, dentro disso, tudo que você está fazendo, você está conseguindo manter uma rotina de estudo e de coisas novas que você está aprendendo. É isso? Aham. Eu acho que é mais fácil agora e a gente tem um pouquinho mais de tempo. Então, a gente consegue estudar mais as matérias que a gente tem de dificuldade e etc. E está todo mundo tomando cuidado aí na sua casa? Lavando as mãos, usando álcool em gel, usando máscara quando sai? Aham. Aqui, cada um tem um álcool pequenininho assim e também tem uma máscara. Sempre que alguém sai, a gente borrifa o álcool em gel ali pra poder limpar. Aham. E o que você vai tirar dessa experiência de ficar mais em casa, de aprender coisas novas, de estar mais perto da família? Eu acho que a gente vai ganhar um hábito muito bom de limpar bastante a mão, de estar assim mais saudável. Porque nessa época a gente estava dando muita mão e a gente está se cuidando bem mais do que antes. Então, depois dessa pandemia, a gente provavelmente vai estar com hábitos muito melhores. E a saudade dos amigos? Está matando como? Fazendo ligação por vídeo? Então, a gente faz ligações por apps de ligações de vídeo e a gente também troca a mensagem. Então tá bom. Gabriela, muito obrigada pela sua participação, tá? Tchau. Tchau. E assim a gente termina o break da saúde de hoje. Obrigada pela sua companhia. E não esqueça de manter os cuidados no combate ao coronavírus. Isso mesmo. As informações e atualizações você encontra no site coronavírus.pr.gov.br. Até o próximo break e tchau. Fiquem bem, bons estudos e até o próximo. E ative o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.